Olá, minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um papinho rápido sobre uma experiência que eu tive, não muito legal, e eu acho importante para quem tem vontade de fazer, para pesquisar muito sobre o profissional, pesquisar muito material utilizado, que eu não sei se foi isso que aconteceu comigo, mas eu tive uma experiência não muito agradável. Vocês podem ter percebido que eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo, dessa vez foi porque os meus olhos estavam enormes. Eu passei várias vezes no pronto-socorro, no oftalmo, e provavelmente uma alergia à maquiagem. Provavelmente, porque vocês sabem que cada médico fala uma coisa. E eu fiquei sem poder usar maquiagem durante um mês, não, quase dois meses sem usar maquiagem. Então imagine eu gravar um vídeo para vocês sem maquiagem, que a cara limpa não ia dar, não ia rolar, e eu não só toquei tudo assim para fazer isso, né? Não quero que vocês vejam a realidade dos fatos. E, meninas, eu fui atrás de uma profissional para fazer um contorno de olhos. Para quê? Para que eu estivesse com um lápis e um delineador constantemente. Foi me dito que ia ficar num período de um ano esse delineado e esse contorno dos olhos. Só que, infelizmente, meninas, não durou acho que nem uma semana, nem um mês. Não durou nada. Infelizmente, saiu a tinta e eu fui conversar com a profissional pelo Ares para fazer um retoque. Ela se recusou a fazer esse retoque, porque era da ousada dela realmente fazer esse retoque. Foi o que combinado. E é isso. E eu estou muito decepcionada pelo fato de nós pagarmos por uma coisa e não termos o devido resultado daquilo que a gente espera. Hoje, graças a Deus, estou podendo usar maquiagem de novo. O Vital me liberou. E sem problema nenhum. Vocês estão vendo que meu olho está cheio de maquiagem. E... Foi a pior burrada que eu fiz na vida, gente. O bagulho dói. O negócio é complicado. Dói. É como se fosse uma tatuagem no teu olho. Dói pra caramba. E aí, o problema não é doer. O problema não é pagar. O problema é não ter o resultado esperado. Tá bom, minhas lindas? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem querer fazer uma sobrancelha definitiva. Foram querer fazer um contorno de olhos, uma boca desenhada. É... Com o profissional. Infelizmente, ela alegou porque eu sou preta. Não vou falar preta, vou falar negra. A alegação dela é isso. Que a minha pele é complicada pra aceitar tinta. Até nisso, né, gente? Até nisso. Mas... Bola pra frente. Continua a vida. E... Contorno no meu olho nunca mais. Passo lápis, passo delineador. E nada de enrolação, enganação pra tomar o dinheiro da gente. Beijinho. Espero ter ajudado quem tá querendo fazer, quem tem dúvida do que fazer. Cuidado se a profissional principalmente sabe lidar com a nossa pele negra. Tá bom, meninas? Beijinho de novo. E até o próximo vídeo. Tchau.